Véspera de viagem A cabrita ficou sem água E aqueceu Porque soltou uma mangueira no motor E ao soltar a mangueira no motor ficou sem água Então obviamente daí aqueceu Mas o motivo Em parte é porque essa abraçadeira Aqui tava ruim, tava muito mole A abraçadeira original Consegui tirar na mão Mas eu acho que tinha mais coisa ali Porque não era pra cuspir Mangueira, dessa forma Sabe, então acho que o sistema Dentro já tinha um pouco de pressão Então Vamos fazer uns testes agora e ver Como é que tá A mangueira que soltou foi essa aqui, bem nesse ponto Tava com essa abraçadeira aqui Daí ela correu pra cá Água vazava aqui da válvula termostática Não ia pro radiador, obviamente daí Aquece o sistema Eu acho que o problema aqui na cabrita Ele já vinha de antes, por uma série aí de motivos Que agora acho que não vale nem a pena entrar O importante agora é diagnosticar Qual o estado do motor Tentar identificar alguma coisa que esteja ruim Pra tentar resolver O mais comum na hora de um aquecimento É você perder a junta do cabeçote Daí tem várias coisas que a gente vai tentar diagnosticar Uma das coisas que pode acontecer É a junta Deixar passar água Pro óleo Daí você pega a vareta aqui e olha Pra ver se isso aconteceu Olha Não O óleo tá tudo certo Então Isso não tem Outra coisa que pode acontecer É a água ir pra câmara de combustão Daí você vai ver fumaça branca saindo pelo escapamento Ou a água do seu radiador sumindo Ou os dois No meu caso Eu não vi água do radiador sumindo E também não vi fumaça saindo do escapamento Vamos lá ver E o último teste que a gente consegue fazer aqui em casa É ver se tá vindo pressão pro sistema de arrefecimento O que que é isso? A junta do cabeçote não tá conseguindo isolar A câmara de combustão direito Daí a pressão Da compressão dos cilindros Que sobem e descem Essa compressão vaza Ele deixa passar essa pressão Pro sistema aqui de arrefecimento da água E a gente vai identificar Se isso aqui estiver vindo pra cá De repente as mangueiras vão inchar Ou vai sair ar por aqui Enfim A gente vai Vai fazer esse teste Com o motor frio A válvula não abriu ainda A válvula é termostática Portanto não tem como ouvir pressão Pra você ter uma noção Antes da válvula abrir Vamos ver a mangueira aqui Obviamente não tem pressão ainda Nem fechado o sistema está Vocês viram que saíram algumas bolhas Houve algum movimento ali Mas pra gente ter certeza Vamos fechar aqui Vamos ver se vai criar pressão Nas mangueiras Olha como tá agora Vamos ter uma referência O negócio é sair pra testar Tentar esquentar o sistema Pra ele pressurizar bem Se alguma mangueira inchar Ou Quando a gente abrir a tampa Sai muito Muita água Assim com muita pressão Temos um problema Olha agora A mangueira deu uma inchada Esse carro aqui É bloco e cabeçote de ferro Então é difícil estragar O mais normal seria estragar a junta E é o que tudo indica Que a junta do cabeçote aqui Foi pro espaço Porque vocês viram que saíram Saíram algumas bolhas As mangueiras do radiador Incharam bastante E adicionalmente Aquela hora que eu abri E fechava a tampa Eu já tinha Eu abri a tampa Com ele já Em 90 graus Fechei E depois abri de novo Poucos minutos depois E já saiu aquilo de pressão Se Eu tivesse Ligado o carro frio Com a tampa fechada Lógico Esperado ele aquecer A temperatura de trabalho E aberto a tampa Aí sim é normal Sair um pouco de pressão Porque afinal Há uma expansão de volume Lá dentro Agora já a 90 graus Você está com a tampa aberta Fechar a tampa Esperar poucos minutos Sair tudo isso de pressão Tem coisa E pra resolver isso Como é que se faz? Normalmente o trabalho Normal é Tirar o cabeçote fora Retificar minimamente Pra colocar uma junta nova E pronto Basicamente é isso Claro não é um trabalho rápido Simples Precisa de um conhecimento E claro precisa mandar uma retífica Etc E ter um gasto importante envolvido E enfim Isso também leva um tempo E não é uma coisa que eu tenha muito agora Já que eu estou na véspera de viagem Amanhã eu saio viajar com esse carro Então Que solução eu pensei aqui Daí pra resolver isso rápido Eu vou tentar um método Bem americano Lá nos Estados Unidos É muito comum O que eu vou contar agora Que basicamente São os produtos Que você coloca na água E esses produtos Claro tem umas tecnologias especiais Alguns tem cerâmica Outros tem Enfim Umas fibras especiais Que O produto é líquido Mas em contato com o calor Que sai da câmera De combustão Ele solidifica E meio que cria uma junta O produto que eu tenho É esse aqui Muito conhecido nos Estados Unidos Como eu já falei Tem várias marcas Essa é apenas uma delas Esse daqui é um tamanho maior Dá pra uns dois usos O tamanho dele padrão é metade Aqui vocês podem ver Selante de radiador Tá escrito aqui em cima Aqui ó Junta de cabeçote Vazamentos no bloco Radiador aqui de novo Até fala Na carcaça da bomba d'água Entre outras coisas Pra esse teste aqui Eu retirei A válvula termostática Tá aqui ó Já até coloquei a junta E um silicone no lugar Agora eu vou Instalar A ideia de andar Sem a válvula agora Que eu consigo monitorar melhor Se tá vindo pressão Não preciso ficar esperando A válvula abrir Por inteiro Acho que é melhor agora Nesse momento de teste Ó Isso aqui trata Até 57 litros E nas instruções Fala que pra sistemas Com mais ou menos Metade disso Ou menos Que obviamente é o caso aqui É pra usar Metade desse aqui Então eu vou jogar Dentro de um recipiente Que consiga ver o volume Melhor Olha isso Parece tipo uma areia Mas é meio brilhante Não sei se vai dar pra ver Já deu uns 3 minutos A mangueira já começou a estufar Mas ele fala Mas ele fala que tem que deixar 15 E o motor aquecer Pra de fato Fazer a vedação Vamos ver Ó A temperatura chegou no meio Ele começou até a vazar Tá tudo molhado ali Quer dizer que a pressão aqui aumentou E vazou por aqui Faz sentido né Afinal ele tá acumulando pressão Hoje é o dia seguinte Deixou esfriar Com a tampa aqui fechada Então ainda tem um pouco de pressão Mas obviamente tá frio Vamos ver quando sai aqui Vou ligar de novo Deixar o carro esquentar de novo Bom Trocamos aqui a mangueira Dá uma olhada na diferença Fazendo a mesma força Isso aqui é o sistema desligado Tá sem pressão nenhuma Não tem nem tampa Olha isso aqui ó Consigo até encostar um lado no outro Essa aqui é a que tava Essa daqui ó Não chegou nem na metade E eu coloquei a válvula de volta Porque no manual As instruções dizem que Quando o sistema chegar Na temperatura de trabalho Que ele vai vedar Porém se eu deixo ela aqui parada Na marcha lenta Nunca aquece Tem que sair e andar com ela Eu não sei se andar acelerando Pode dificultar a vedação Então eu coloquei a válvula de volta Mangueira nova aqui Colocar fluido aqui de volta Vou até colocar o resto do produto Vamos dar mais um ciclo agora De aquecimento Vamos ver se vai dar certo Já tá no meio da temperatura O retorno aqui A gente tinha esvaziado Pra ter uma referência Continua vazio Esse fogo que ficou Já tava A mangueira Deu uma pressão Mas Eu acho que não Tá tão absurdo não Agora vamos abrir aqui E jogar uma segunda rodada De produto Eu vou tentar encher isso aqui Com água Pra ver se Vem bolha aqui em cima Opa Veio fluido Quer dizer que a válvula abriu Olha Não veio bolha Não veio bolha Pode ser que o ar Esteja saindo de lado Lá embaixo Se estiver saindo Mas Opa Deu uma bolha Após uns 20 minutos Na marcha lenta Ainda não vazou aqui Mas Tem pressão na mangueira Certamente tem pressão Pois é Meus amigos Uma péssima notícia Ainda mais Na véspera da viagem A ideia É sair daqui De São Paulo E ir Sentido norte Do Brasil Isso aí São Em torno De 10 mil quilômetros Uma viagem longa Que faz tempo Que eu estava planejando E acontece logo Isso aqui na véspera A viagem já atrasou Já faz uns 5 dias Que eu Estou testando o carro Depois desse reparo Porque na verdade Não arrumou o carro Ele ficou menos pior Com esse produto Que eu coloquei Andei bastante com ela Nesses últimos 5 dias Mais ou menos Ela não esquenta A cabrita Ela anda normalmente Dá partida Anda na cidade Anda na estrada Normal Eu diria que ela Perdeu um pouquinho De desempenho Depois dessa aquecida O problema mesmo Está em que Ela está criando pressão E se eu deixar Meu sistema de arrefecimento Totalmente fechado Isso vai enchar as mangueiras Em uma viagem longa Horas e horas E horas Olha Pode dar problema Pode estourar uma mangueira Enfim N coisas podem acontecer Assim a princípio Agora Eu ainda até arrisco Andar Com a tampa 100% fechada Sempre vou parando E monitorando Mas eu não sei Até onde isso vai Porém a gente decidiu Que a gente vai viajar Mesmo assim Vou monitorando De repente vou abrindo Um pouco a tampa Tentando achar o meu termo Entre perder água E acumular pressão Só andando para saber É óbvio que a gente não sabe Até onde O motor vai aguentar Vai conseguir andar Desse jeito Mas Até chegar no norte do Brasil Que é a parte onde O carro vai ser mais exigido Vai ser um belo test drive Se a gente julgar Que o carro não está mais Em condições A gente vai ter que parar No caminho E resolver Mas enfim Turma São coisas que acontecem Por mais que a gente Não goste Por isso que é bom Você ter um termômetro No bloco Por exemplo Porque acontece Quando o carro Fica sem água O termômetro original Ele não consegue Marcar a temperatura certa É igual você pegar Um termômetro Para medir Para se tem febre E você colocar ele No meio da boca Sem encostar em lugar nenhum Você precisa de um meio Para o termômetro Conseguir marcar a temperatura E é exatamente isso que acontece Quando não tem água no carro Um sensor de nível Que indique Que você ficou sem água Ou um termômetro de bloco São coisas que ajudam Nessas horas Esse carro A Hilux No caso Ainda está muito pouco preparada Então falta muita coisa No Troy tem Alguma dessas coisas Na Hilux não tem Olha Outra coisa Que eu não sou experto Nesse assunto Primeira vez que acontece comigo Eu me virei Aqui como eu pude Em casa Pedir ajuda Para alguns amigos mecânicos Me darem algumas dicas E acabou A única certeza que eu tenho É que a gente vai tocar E a gente vai para cima Nessa viagem Daí o que vai dar Eu já não sei Mas a gente vai se virar Então aguardem os próximos vídeos Vamos ver o que vai acontecer E essa viagem vai ser top Então não percam Até o próximo vídeo turma Valeu Tchau